Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, chegando com mais um giro de notícias pra você. Muita coisa acontecendo na cidade do Galo. E você vai ficar sabendo de tudo isso no vídeo de hoje. Te convido pra assistir o vídeo até o final. Você que quer apoiar o canal, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada. Nada que acontece nos bastidores do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Primeira notícia de hoje aí do Fala Galo, o meio Marquinhos já está na mira de clubes europeus. É verdade, Marquinhos aí, o nosso destaque do Sub-20, o melhor jogador, na minha opinião, da temporada no Sub-20. O do Galo agora começa a ter as suas primeiras chances como profissional do Galo, né? Já rodou aí por Chapecoense, porém lá teve uma lesão e acabou não jogando, não tendo muitas oportunidades. Essa temporada está sendo brilhante para o Marquinhos, com 12 gols e 12 assistências aí na temporada. E agora tenta trilhar o caminho, né? De outros craques que vestiram a nossa camisa, como o Bernard, oriundos da base. Então, vamos ver aí como que se dá esse assédio de clubes europeus em cima do jovem Marquinhos. Eu espero que o Atlético não faça besteira, não é verdade? Porque a gente vê vários outros times dando valor aos seus jovens talentos, esperando mais para vendê-los ao exterior. E muitas das vezes, o Atlético faz muitas vendas precoce com os seus jovens valores. Vamos aguardar mais informações, não sabemos ainda qual é exatamente o time, qual o valor estaria envolvido. Mas a gente já sabe que tem vários jovens aí na mira de clubes europeus, como Marquinhos, como Bruninho e também Alejandro e Cleiton. Próxima novidade que eu vou trazer para você não é tão novidade assim. Eu já trouxe isso no vídeo anterior, vou deixar aqui em cima do card para você estar acompanhando. É o porquê da contratação do Wagner Mancini pode estar ligado à vinda de Cuca em janeiro de 2020. Isso foi confirmado por matéria do Thiago Fernandes do Portal UOL de hoje. Vou deixar aqui na descrição o link para você estar acompanhando. O Atlético pode fazer parecido com o que o São Paulo fez. Eu sei que está acontecendo várias notícias nos bastidores. Cada hora uma pessoa fala de um treinador. Já foi falado de Thiago Nunes, Roger Machado, Cuca. Já foi falado também do Carilli. Então a gente fica meio que... Ah, quem está falando a verdade? Na verdade isso só mostra que a diretoria está totalmente perdida, atirando para tudo quanto é lado. E acertou o Wagner Mancini. E a gente sabe, o Cuca se chegar vai fazer uma reformulação geral nesse elenco. É o que a diretoria quer. Porém, ele vai querer contratação. Porque o elenco do Atlético é muito desequilibrado. Ele sabe que tem muitos jogadores aqui que precisam dar adeus a essa camisa aqui no ano que vem. Então existe esse receio, existe uma dívida do Atlético com o Cuca que precisa ser paga. Variando na casa dos 2 milhões de reais. Para trazer o Cuca, além do alto salário dele e da sua comissão técnica, vai ter que pagar a dívida. E vai ter que investir ativamente no mercado da bola. A gente já sabe que não pode confiar nessa diretoria. É por isso que entrando, saindo e os treinadores do Atlético são esses treinadores que chegam coniventes com o fracasso que é essa diretoria. Infelizmente, vamos aguardar mais informações. A gente sabe que o time do Atlético para o ano que vem precisa ser totalmente diferente desse. Porque estamos já correndo riscos, inclusive, de rebaixamento. Para isso, a diretoria coloca os ingressos muito baratos. Variando entre 5 e 20 reais. Vale muito a pena estar acompanhando o Atlético em independência contra o Santos. Porque o clube está nas mãos do torcedor. Porque a diretoria não quer saber nada do time. Está fazendo de tudo para avacalhar o time. Salários atrasados, já dois meses. E alguns jogadores com direitos de imagens há mais de quatro meses atrasados. Então fica muito complicado cobrar desses jogadores. Sendo que eles não estão recebendo em dia. Por isso que você está vendo vários jogadores sem correr. Vários jogadores que não estão nem aí para o torcedor. Por quê? Salários atrasados. Imagina você indo trabalhar dois, três meses sem receber no final do mês. Aí fica complicada essa cobrança. Mas tudo isso devido à péssima gestão dos nossos diretores e presidentes. Gostaria que você deixasse aqui embaixo a sua opinião. Sobre todos esses assuntos que eu trouxe para você. Sobre o Marquinhos, sobre o Cuca. Sobre essa diretoria incompetente do Atlético. Amanhã tem live especialíssima aqui no programa da massa. Vai ser divulgado em breve a participação do Renova Galo aqui no canal Galo Tube. Com ideias que podem revolucionar o nosso clube atlético mineiro. E fazer uma gestão parecida com o que acontece no Bahia. Onde o torcedor tem voz. Onde a torcida é o centro do clube. Não é verdade? E eu vou trazer para vocês o Roberto Caldeira do Renova Galo. Para estar discutindo com a gente. Trazendo para você conhecer o Renova Galo. Não perca. Fique ligado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Não se esqueça de deixar aqui embaixo a sua opinião. Que é muito importante. E deixar aquele like. Compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. A nossa informação. O nosso vídeo. Que dessa forma a gente chega muito próximo de bater a nossa meta. De 40 mil inscritos aqui no YouTube. Um abraço para você. Eu volto amanhã com mais notícias. Do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro.